Quimbandeira diz que o seu maior medo é que alguém coloque o seu namorado na garrafa. Meu maior medo é de uma mulher meter o meu marido na garrafa. O meu namorado na garrafa. É isso aí, minha família. Olhem o medo da Quimbandeira. Ela que tem um bom pó, um bom maracuteiro na beca, mas tem medo. Pra ninguém colocar o seu homem na garrafa. Então, e nós então, que não temos as maracuteiras que ela tem aí no quê? Só tem hora a Deus. Epá, temos Deus, não podemos ter medo, né? De estar conosco. Mas, enfim, ela tem medo. Que alguém coloque o seu homem na maracuteira. Epá, a tua opinião, minha família. É só pra você ter noção que esse negócio aí de colocar o meu maracuteiro na garrafa é tão poderoso que a própria Quimbandeira tem medo. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi para vocês. Vou subir o estresse para mais um minuto canal, pessoal. Não está inscrito. Busca no canal. Deixa o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das... Não se perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente, começou aí a circular, né, no grupo de WhatsApp e tudo mais, um assunto sobre mulheres que colocam homens na garrafa. O assunto cresceu, viralizou, mas de repente também uma televisão moçambicana conversou com uma quimbandeira. Não sei se foi o vídeo da quimbandeira que trouxe o assunto ou o assunto é que trouxe o vídeo da quimbandeira. Não sei muito bem, família, mas isso é que as coisas começaram a se seguir, ok? E a tal quimbandeira, na entrevista, disse que o seu maior medo é que alguém coloque o seu homem na garrafa. Porque muitas mulheres querem um relacionamento sério, mas querem se segurar que o homem não vai esquivar, não vai escapar. E é por isso que fazem a maracutaia da garrafa. Garrafa. Mas ok, vamos lá. Qual é o seu maior medo na sua atual relação? O meu maior medo é de uma mulher meter o meu marido na garrafa, o meu namorado na garrafa. É o meu maior medo, porque ele já não vai me ver como aquela mulher que ama. Vai me ver como se fosse uma mulher qualquer e vai ir de vez e nunca mais vai voltar e vai ficar com ela. E eu fico sozinha. É o meu maior medo, porque jovens de agora estão à procura mesmo de verdade. Estar numa relação séria e para tal vão procurar também de certos medicamentos para poderem estarem bem numa relação. Já cada um luta ao seu lado. E acredito que eu, cada pessoa vai lutar ao seu lado. E vai puxar o meu, eu fico sem ninguém. Bom, vamos lá. E se descobrires agora que tem uma outra mulher que anda atrás do teu parceiro e que tem boas intenções e que está a lutar por tudo, como é que farias? Usavas as tuas garafinhas ou deixavas ele ir embora? Não, usava as minhas garafinhas para poder também puxar o meu lado para poder estar comigo, porque também não posso aceitar uma outra mulher puxar o meu namorado para poder ficar, não. Enquanto eu tenho todos os medicamentos para dar certo, eu também irei puxar do meu lado, não tem como. Não posso deixar de bandeja a saber que eu tenho capacidade de fazer tudo e não seguir ninguém para poder me dar esses tais medicamentos. Mas farei tudo da minha maneira para poder ter. Será que não usou esses mesmos medicamentos para ter o parceiro que tem hoje? Não, não usei nenhum medicamento. Foi tudo natural? Sim, sim. Até aqui foi tudo natural. Já é um tarde do tempo, quando as coisas estão difíceis, aí já posso puxar as minhas garafas para poder fazer tratamento. Então há planos para tal? Há planos, sim, porque homem não está fácil. Não está? Não está fácil, está bem. Noivou, apresentou? Sim, sim. Noivei no ano passado, mas não deu certo. Saí daquela relação. Agora estou numa outra relação. Não foi fácil. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações. No ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Está aí, minha família. Aqui, Mandeira está traumatizada com isso. Mas ela disse, por enquanto, não colocou o seu homem na maracutaia? Eu discordo. Acho que ela mentiu. O homem já está mesmo já lá. Porque um homem que está contigo, sendo uma maracutaia, vai te ouvir. Você vai falar que não. Se ele se mexer muito, vai usar os seus feitiços. Esse homem vai me fugir? Vai fugir? E também, que homem na sua consciência vai ter uma relação séria com uma bruxa? Uma pessoa que faz, que tipo, que manda pessoas, né? Porque, família, tudo respeito. Os quimbandeiros, as quimbandeiras, mandam pessoas, mandam pessoas. Sim. Porque, quando você vai no quimbandeiro, buscar uma tala para tirar alguém, vai buscar uma moça para alguém. Porque a tala pode levar alguém. Quando o juiz, né, vai no quimbandeiro, no quimbandeiro, me dá um banho para que todos os homens possam me ver. Há homens que estão no carro assim. Parece dentro porque vi uma mulher que está enfeitiçada. Não, sabes que também não. E lá, foi buscar uma moça. E os quimbandeiros aceitam isso aqui. Então, são também o quê? Cúmplices. Infelizmente, eles nunca são responsabilizados. E isso me deixa extremamente nervoso. Bem nervoso mesmo, minha família. Porque eu acho que os quimbandeiros são grandes responsáveis de muitas moças. Mas não estão, sempre estão aí soltos. Tá vendo? Aí a quimbandeira tem medo. Quer dizer, as coisas que ela faz com os outros, ela não quer que façam com ela. E esse vídeo aqui deve servir como lição. Aquilo que você não quer que te façam, não faça nos outros. Aquelas mulheres que eu não vi colocar os homens na garrafa, quando elas chegam lá na mão, mas que maneira que eu não colocar esse homem na garrafa. Tu não sabe se esse homem que está colocando na garrafa é casado. E ao lhe colocar, ele destruiu uma relação. Tu não sabe se esse homem que vai colocar é o homem que tipo assim, ajuda a sua família. Ao lhe colocar na garrafa, ele vai esquecer da sua família, só vai se importar já com a mulher, a mulher, a mulher, a família. Vamos lá, sei lá onde. Mas tá bom, estás a receber dinheiro. Não te doi, não vai te afetar. Agora, tens medo que alguém vai colocar o teu homem na garrafa. Ah, os quimbandeiros também, são medrosos também. Também são medrosos. A vida é irmã sim, minha família. Faça aquilo que tu queres que te façam. Não o contrário. Porque assim é complicado. Porque tu não queres que o teu homem lhe coloque na garrafa. Por que você não coloca então o homem dos outros não? Por quê? Ah, não, pra ganhar dinheiro. Ah, na tua vez é normal. Na tua vez tá tudo bem. Na vez dos outros, o homem que não tá se bem, não. Tá vendo? E pra quem não entende muito bem sobre a garrafa, é bruxaria. É uma forma de controlar o homem. Tá vendo? De colocar o homem nas tuas mãos. O que você fala é aquilo que o homem vai fazer. O homem fica burro, burrinho mesmo. Fica burro, escravidão mesmo. Por quê? Ele tá dentro da garrafa. Quando a garrafa vai partir, E as consequências serão devastadoras. Ou ficas maluca, ou vais muito... Sim, sim. Então, minhas manos, não se metam com esses mamos de colocar o homem na garrafa. Ah, não. Homem, não tá me obedecer? Oh, não tá me obedecer? Deixa o homem balançar. Ou converse com o camarada. Agora, lhe colocar na garrafa. Na garrafinha, na garrafão. Não, tá errado, minha família. A tua opinião nos comentários desse vídeo. Ok? Quero ver a tua opinião. O que você achou do desespero, né? Isso aqui é a bandeira que não quer que ninguém coloque o seu homem na garrafa. Mas ela coloca os homens na garrafa. As mulheres também são colocadas na garrafa. Sim. Mas é muito raro. Mas eles colocam pra ela. É. Amém. A tua opinião, minha família. A tua opinião, minha família.